Em cada peito uma saudade, em cada rio um pescador O homem pede liberdade, a mulher pedindo amor De longe veio uma mensagem, quem trouxe foi o andarilho Da mãe que procura o pai, do pai que despreza o filho Distante, muito distante, a vida lá não engana Lá é um lugar bonito, porém só vai o espírito E não vai a matéria humana Conversei um certo dia, com um velho peiticeiro Que viu os dois lados da vida, numa vela deu o mundo inteiro Este mesmo velho me disse, que Deus está afastado A consciência de todos, é pecado do pecado Distante, muito distante, a vida lá não engana Lá é um lugar bonito, porém só vai o espírito E não vai a matéria humana